Fala aí galera, tudo bem? Pra quem tava acompanhando aí o trabalho, né? A execução da retirada do material ruim, né? Do tento que veio com uma qualidade muito ruim E chegou o tento novo Tá aí, né? Você vai poder acompanhar aí no canal aí No Youtube do nosso amigo Carlos Maggioli Aí ó Esse é o trabalho aí galera Mas sei que acompanhou Tava difícil, não foi fácil, mas olha aí Olha aí o trabalho executado Bonito, tá? Tá sendo entregue hoje, sexta-feira Trabalho com a qualidade e aprovação Da engenheira da obra, doutora Camila Tá? Esse é o trabalho galera Acabado, limpo, batido, varrido Tá ok? Acompanha comigo aí o trecho Tá? São aproximadamente 210 metros De tento Tá? A execução aí foi em 4 dias de trabalho Ardo Mas é isso aí que a galera A gente sabe fazer de melhor Trabalhar Então dá pra vocês terem uma visão aí Tá? Aqui quem fala é o Renan Tá? Renan Calceteiro Né? O empreiteiro da equipe aí Tá ok galera? Vocês podem acompanhar aí Aí a plaquinha vibratória A gente acabou de bater o piso agora A galera da limpeza tá lá na frente Se vocês precisarem aí Mão de obra especializada em pavimentação É só me chamar aí Tá? Meu número de contato aí Telefone pra contato é 989-917552 Aí galera Vou repetir aí Número pra contato Tá? Todo tipo de pavimentação É com a gente Trabalhamos com calçada desenhada Meio fio Intertravado Paralelo Pedra portuguesa Ah é só chamar aí Esse número do WhatsApp Vou repetir aí galera 989-917552 E não deixa de deixar um like lá não Valeu? Na página aí do nosso Do nosso amigo aí Carlos Maggioli Forte abraço aí galera Aí é o trecho aí Até o portão Executado Com a perfeição Tá ok? E o que é melhor né cara? Com a aprovação da engenharia da obra Isso é o que é mais bacana Valeu galera